E aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá, mano? Você tá bem, véi? Tá bem, mas deixa eu falar um bagulho. Você tá bem mesmo, mano? O que que tá acontecendo, véi? Comenta aí. Ah, tô bem, não. Ah, eu tô bem. Manda aí, mano. Vamos conversar, pô. Eu leio todo mundo que manda mensagem aqui no chat e eu quero saber o que tá acontecendo. Manda aí, pô. Vamos trocar umas ideias, tá ligado? Comenta aí embaixo aí, mano. No campo dos comentários, véi. Bom, mano. Então é o seguinte. Vamos lá, bora. E aí? O que que você achou do vídeo anterior aí, mano? Do Thanos? Achou legal? Achou muito legal? Eu acho legal, tá ligado, véi? Então, assim, eu tô pensando em fazer umas coisas aí, umas paradas mais da hora, tá ligado? Eu quero fazer algumas coisas, tipo emoji, fotos. Sei lá, mano. Sei lá. Coisas assim, tá ligado? Eu espero que você goste, de verdade. E hoje, mano, vamos assistir aí comigo Observações Diárias. Se você não sabe o que é Observações Diárias, mano, primeiro eu vou deixar o link aqui na descrição. E segundo, eu vou te explicar mais ou menos o que que é. São vídeos de motoqueiros aí que acontecem umas paradas com eles no meio da rua. E eles mandam pra um canal e o canal vai e posta. São coisas tipo quase acidente, quase treta, ou treta, ou quase acidente. Ou quase acidente, ou quase treta. Eu já falei do quase acidente? Então, mano, vamos lá. Bora assistir comigo? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a minha areazinha. Só vamos, brother. Vou colocar o meu fonezinho maroto. E bora assistir? Bora assistir. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mano, Observação Diária de hoje o vídeo é sobre... Nada. Observação Diária. Tá, vamos lá. Bora. Bora. Vamos ver o que que vai rolar, bicho. Ex-Racean. Link na descrição. O vídeo é seguido de um educativo e foi feito para documentar os fatos de risco no trânsito. Tá vendo? Foi mais ou menos isso que eu disse. Mercado. Ei. Olha os caras aqui do carro mexendo. Ei. Não, tem namorado. As ideias, mano. Não, tem namorado. Nem tá aí, olhou. Não, mas... E aí, tio? Questão de respeito, né? É? Não, não. As ideias, mano. Não. Não. Tô louco. Passa aí. Não, tô de boa. Que vacilão, mano. Atenção, você já tá me dando, já? Mano, se você não tem respeito, eu tenho. Não é questão de respeito. Você tá passando, não? Não, acabei de falar que não. Não, vou colocar uma ideia. Mano, olha as ideias, tá ligado? A questão aqui, o bagulho é o seguinte, mano. Por mais que você fale assim, ah, o cara tá pedindo telefone. Beleza. Pediu. Ela falou não. Tá ligado? A questão aqui do bagulho é o seguinte, eu não quero dar, mano. O cara tá insistindo. Isso é um abuso, tá ligado? Por isso que tem mina que fala assim, ah, os caras é foda. Os caras vai e fica tipo, não sabe trocar uma ideia. Não sabe aceitar a opinião da mina. O cara tá insistindo ainda. Pensa, mano. Se você, na moral, se sua mina é uma motoqueira. E ela tá num rolê contra um cara desse e ela exige respeito pro cara. O cara fala, ficou falando uma parte de babuzeira, mano. O que você ia fazer, tá ligado? Isso aqui é foda. Não. Nada de mais? Não, tô de boa. Você faz isso de tudo? Faço. É? Qual que é o seu canal? Nossa, que cara chato, mano. Você é louco. E aí? E se eu tiver? E se eu tiver? Você vai aparecer bem bonitão lá no meu canal. Vale a ação. Não. Caraca, o farol não abre, velho. Bagulho chato, tio. Mano. Não. Na moral. Eu já tinha passado no vermelho, mano. Vai tomar no banho. Que cara deselegante. O cara pedindo o meu número, eu falando, não, eu tenho namorado, não vou passar. Porque quando você é solteira, você faz o que você bem quiser, né? E falei que não. E ficou insistindo, não. Porque ele não precisa saber. Gente, muito deselegante. Muito, muito mesmo. Chato, velho. Desnecessário. Desnecessário. Você é louco. Deselegante demais. Vamos respeitar as minas no trânsito, né? Mais respeito aí as minas. Não é porque tá em cima de uma moto aí que não tá acompanhada que você não tem que respeitar. Porque mulher tem que ser respeitada sim. Falou tudo. Entendeu? Falou tudo. Independente. Pode tá com uma roupa chamativa em cima da moto. Pode tá com uma roupa pelada, entendeu? Mas tem que respeitar. Mulher tem que ser respeitada. E Deus me livre. Nossa, deselegante demais esse tipo de cara. Desnecessário. Não, família, não seja esse tipo de cara. Rapaziada, essa musiquinha é porque eu ganho inscrito, tá? Tamo junto aí, mano. Valeu. Esqueci de arrumar a parada aqui da inscrição. Essa merece ir pro X-Race, hein? My God do céu. O cara perdeu a roda, velho. Nossa, e a placa é das novas? Não, mentira. É bodão, bodão. É cabrito, velho. Como assim? Nossa. Nossa, meu God. Que maluco louco, tio. Olha isso, mano. O que o cara tem na cabeça, velho? O cara podia ter derrubado ele e outro motoca. Tem um avião na frente pra vir aí, ó. Vocês já podem aguardar um minuto aqui. Eu acho que vocês não passam lá, não. Por causa da arma dele. Ah, é? É. Já tá vindo, já. Ah, ele tá ali na frente, né? Tá ali na frente ali, ó. Demorou. Mentira que vai pousar um avião. Aqui ele consegue decolar? Ele consegue. Por que que eu volte um pouco? Não, não pode ficar aí que ele consegue. Mentira. Quer encarar? Vai pousar um avião, velho. Você ou ele? Vai lá, duvido. Levanta. Cadê o avião? Levanta. Levanta. Não vai dar, não. Ele vai levantar voo, pô. Não vai dar, não. Meu amigo. Meu amigo. Nossa, que da hora, velho. Não, já pensou, mano? Nossa, que da hora, velho. Não, na moral, deve ser perigoso, tá ligado? Mas, mano, que da hora você ver um bagulho desse. Ave, 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 ave. Olha aí a ramelada, tá vendo? Olha a cagada do cara, velho. Caralho, Cleito. Caramba, hein, Cleito. No celular, na moto, hein, Cleito. Eu filmei aqui. E aí, Cleito? Tá no celular, na moto, hein, Cleito. E aí? Como é que vai ficar? Certo é certo, né, irmão? Ele não deu certo, não? Não. Eu filmei. Fala que eu filmei. É. Mas e aí? O cara tá no celular. Mano, é um celular na moto, meu querido. Na moral, velho. Não é por nada, não. Certo é certo, né? Ah, nossa, velho. Que maluco ramelão, cara. Olha isso, velho. Que ramelão, mano. Que maluco ramelão. Ai, caraca. Cadê? Ô, filho. Tem que saber pilotar, mano. Eu tô mal encarcado, a parada de ser besta. É o que, mano? Tá tendo greve de motoca? Que bichinha que é? Tá aziatura? Deve ser, né? Cara, de novo, tio. De novo, mano? O maluco chato, velho. Que bunda mole. Vai lá, ó. Mas é otário, meu. Tem os caras que tem que se fuder mesmo. Mano, desculpa. Eu não tô entendendo, velho. Por quê? Não pode passar? O que que tá acontecendo? É um comboio da rota? Vai tomar. Tomou, trouxa. Tu é cego. Ah, não pode passar, não. Isso aí, mano. Não respeita? Quer agir como bandido? Vai ser tratado como bandido, mano. Entendi, mano. De verdade, o que que tá rolando ali. A viatura batendo a moto. Não, acho que não. É uma boa polícia. É uma boa polícia. Eu vi que você dando help, ela vai encostar. Isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês, cara. Da hora, né, mano? Tá vendo só que da hora? Meu Deus, velho. Caiu no carro o bagulho? Por que o cara não me deu um ferro desse? Ah, tá. Ele não viu o ferro. Bateu. Entendi. Nossa, na rodovia, meu querido. Ah, porra. Coroa caiu, velho. Ah, tá. Pode atravessar, né? Pode atravessar, pode crer. Fica vendo, ó. Vai trombar a viatura. Fica vendo. Eita, maluco do céu. Que regaço, bicho. Ó. Segura, peão. Tá suave? Pô, tá suave, mano? Mancha o cu. Olha lá, se liga. Vai dar merda. Vai dar merda. Mano, é isso que eu ia falar. Olha pra trás, velho. Parece que o cara ia entrar sem olhar. Oxi. O problema, mano, é que assim, ó. Se o cara atropela o maluco, ainda, tá ligado? Ainda tá errado ainda, né, mano? Se atropelar uma pessoa. Tipo, o cara... Você viu onde o cara tava? Não é por nada, né, mano? Eita, porra. Vixe, maluco do céu. Vixe, maluco do céu. Oxi. O que aconteceu? Olha, mano. Tinha um maluco com fomega do caralho, velho. Olha, meu irmão. Onde ele não passou o bagulho aí? Vai atrás dele. Filho da puta, mano. Vai atrás desse maluco aí, mano. Não entendi. O que que tá rolando? Nossa, cara. Eu também quero passear. Ah, mano. Bom dia, combinamos. Não tá. Eu tô desempregado. Me ajude com moedas, por favor. Beleza. Passa aí, sim. Pode, mano. Talvez eu não pudesse. Na crise que eu tô, eu embarro com ela e vou embora. Levo pro próprio e deu. Ai, caraca. Mais um que vai pro Xvideos. Xvideos. É Xvideos, mano. Xracing, mano. Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai entrar os dois juntos. Vai entrar os dois juntos. Meu Deus do céu, cara. Mas que que é isso, mano? Mano, que que é isso, mano? Mano, que que é isso, mano? Eu não tô crendo nisso, velho. Já acabou? Nossa, foi muito rápido, cara. Acabou rapidão isso aqui, velho. Na moral. Nossa, mano. 11 minutos passou assim, velho, ó. Rápido, velho. Meu Deus. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Me comenta aí, mano. O que vocês acharam de todas essas paradas aí que aconteceu? Espero que vocês gostem, hein, mano? Tamo junto, beleza? Valeu aí. Vou deixar o link aqui do canal do Xracing. Do Xvideos, né? Xvideos aqui embaixo. Dexracing. Tamo junto, mano. Valeu. Até mais aí. Quer assistir mais vídeos assim? Compartilha aí com os amiguinhos. Ajuda a gente a crescer também, mano. Quero sempre estar fazendo vídeo assim. Eu acho legal. Tá ligado? Eu também quero saber sua opinião, beleza? Então tamo junto, família. É nóis. Até a próxima aí. Valeu. Tchau. Fui.